e boa noite pessoal tudo tranquilo por aí é meus amigos hoje o dia foi muito bom dia produtivo é uma fazenda hoje na par da tarde cheguei lá tinha café da tarde especial já tomei um café da tarde show de bola já conversamos de máquina já conversamos de futuras compras e é isso aí o vendedor tem que estar no campo tem que estar se relacionando fazendo é contato direto com o produtor tem muitos produtores aqui na região do mato grosso que não moram aqui então quem cuida geralmente é o funcionários então quando a gente encontra é um produtor que não é da região aqui e que veio pra pra ver né que agora é a colheita do milho aí a gente consegue primeira mão falar de negócio com ele falar de máquina né falar de um pouco de tudo e hoje eu já cheguei na fazenda e já fui convidado para tomar um cafezão da tarde bom demais e é isso aí a gente tem que estar na atividade tem que estar correndo atrás tomei cansadão corria atrás ali de um bruto 12 mil para fazer uma filmagem para vocês e cara do céu é a primeira vez que eu vejo essa máquina trabalhando nela lançamento já foi lançado esse ano esse novo bruto 12 mil então é a primeira vez que eu vejo ele trabalhar ali aqui na região nossa e olha sim vou fazer comentários agora pertinentes ali que na hora a gente acaba não lembrando né mas é um equipamento espetacular não tem não bate a gente vê aí essas outras calcareadeiras aí tentando fazer o trabalho do bruto mas não faz cara que trabalho espetacular ela deposita o calcário no solo uniformemente é show de bola gente é um equipamento aí que soluciona mesmo problema que que soluciona mesmo a necessidade ele ele veio para inovar para 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 toda fazenda tem que ter um equipamento desse na minha opinião é todo mundo assim correção do solo tem que ser feita né e assim quem corrige o solo aí é um pouco mais de frequência né vale a pena ter essa máquina outra coisa que eu não falei lá é uma máquina que que a gente já ouviu falar aí né trabalhando no modelo antigo de conseguir fazer aí trabalhado mesmo trabalhado sem hectares um dia tá então é um é um uma quantidade de hectares assim um show de bola né então então vale a pena ter um equipamento desse a gente escutou esses dias aí um produtor falando né que como que tava parte ali de de calcário da fazenda dele ele falando para nós que ele que ele consegue fazer 350 hectares em 70 dias sendo que com equipamento desse nosso aí se tiver a logística se tiver um abastecimento rápido se os montes tiverem localizado aí em pontos estratégicos na da fazenda você consegue fazer aí até 100 hectares por dia praticamente aí é o que ele falou lá cara eu fiz 350 hectares aí em quase 70 e poucos dias porque mas por que você como é você não conseguiu é nossa demorou bastante né pois é cara que esse equipamento aí a gente tem que parar em horário de ventos né e aqui o vento é quase durante quase todo dia então poucos horários que não tem vento né e aí a noite também o operador fica cansado para trabalhar no outro dia poxa e me trouxe várias várias vários questionamentos né aí por ter a solução em mãos eu já apresentei para ele ó nós temos o bruto 12 mil novo bruto 12 mil aí veio com excelentes diferenciais que vão fazer toda a diferença para o senhor aí ele se interessou né ele ele viu é tanto que eu vou levar ele naquela máquina ali é que eu mostrei tem no vídeo eu vou postar hoje à noite chegando em casa agora eu já vou postar para vocês em primeira mão aí ó vídeo quentinho aí de como que tá nossa vida no campo de como que tá as tecnologias aí jp tecnologias no agro tá todo vapor é essa semana e hoje é quarta-feira hoje é quarta-feira eu não gravei nenhum vídeo de lá para cá mas tô gravando aí para vocês hoje é vídeos pertinentes né que vão fazer diferença na vida de quem assiste que vai ter relevância aí para em aprendizado em conhecimento em ver como que equipamento funciona né então isso é interessante demais eu trago isso porque eu gosto é e também porque vocês sabem que esse canal precisa crescer para gente começar a monetizar no youtube essa plataforma incrível que se chama youtube hoje em dia se aprende tudo no youtube então eu tô me desdobrando para aprender e para passar para vocês que assistem meu canal é que a gente tem que fazer o que a gente gosta a gente tem que fazer o que dá dinheiro então eu sei que o youtube aí futuramente vai monetizar meu canal é vamos tá podendo aí ganhar uma verba bacaninha com o youtube e preciso dessa força aí galera de coração é dá um like nesse vídeo compartilhe com seus amigos apresente aí essa essa nova esse novo mecanismo de conhecimento que é um mecanismo de conhecimento que é o youtube e que que eu ia tava falando cara às vezes eu começo a gravar eu me perco no que eu tô falando eu vou ter que começar a fazer um itinerário de gravar os vídeos porque a gente sai nesse estradão bravo aí às vezes a gente anda rapaz essa semana eu andei quase 800 quilômetros já segunda terça quarta a gente anda muito e aí às vezes no final do dia para para voltar para não ficar muito entediado a gente grava um vídeo falando de alguma coisa algum assunto né e é bacana eu quem é meu amigo aí assiste meu vídeo é também é um às vezes gente gente não vê um amigo faz muito tempo né às vezes é faz muito tempo que eu não tenho contato com algum amigo meu distante e desde já se tiver aí meu amigo assistindo meu vídeo e considerar nossa parceria aí eu te mando um grande abraço tá bom é muito importante a gente trabalhar com amigos aí parceria né e desde já um grande abraço para quem assiste meus vídeos aí me conhecem é eu faço agora quem às vezes aí não tá perto de mim aí mas tá às vezes viu meu vídeo ou pô agora o jp tá gravando um vídeo de tecnologia no agronegócio coisa e tal é isso aí e aí galerinha meus amigos eu tô gravando vídeos de tecnologias que o agro tem aqui na região aqui do mato grosso quando começar a colheita do algodão quero mostrar as as máquinas colhendo cara é coisa mais linda que tem de tecnologia naquele equipamento também é espetacular né foge um pouco né mas a gente a gente tem que mostrar tudo que tem de inovação tudo que tem de moderno e voltando lá no assunto caro brutos amanhã vou voltar nessa fazenda para mostrar esse equipamento para outro cliente tá então eu vou tá gravando mais vídeos a respeito desse equipamento então se você aí que tá assistindo o meu vídeo agora à noite já é tiver alguma dúvida me encaminhe aí embaixo falou olha eu tenho dúvida nisso tenho dúvida naquilo quero adquirir esse equipamento é porém ainda não preciso saber mais sobre ele me manda aí qual é sua dúvida que eu vou gravar um vídeo é explicativo nos mínimos detalhes para que você você fique satisfeito e já adquire esse equipamento beleza então pessoal desde já deixe seu like poderoso aí que ajuda a enriquecer esse canal aí e compartilhe com seus amigos se inscreva no canal assine o sininho de notificação para quando eu postar vídeos novos vocês receberem em primeira mão tá porque eu faço para vocês receberem em primeira mão mesmo para ver é o que que tá acontecendo aí no nosso dia a dia no nosso itinerário beleza desde já um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima